Doutor Edilson Magalhães, retornando à quarta coordenadoria de polícia em Santo Antônio de Jesus, seja bem-vindo. O povo de Santo Antônio já lhe conhece, a imprensa já lhe conhece, já entendemos a sua maneira de trabalhar. Qual a expectativa sua para esse novo retorno e o combate à violência aqui em Santo Antônio? É uma expectativa boa, estamos reformulando as equipes. Já fizemos algumas reuniões com o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Polícia Militar. Já esperamos que em conjunto nós possamos reduzir a criminalidade e os índices aqui na cidade. A gente sabe que o problema social é muito forte, mas a gente unido e a gente querendo, a gente pode mudar assim a realidade. Eu acredito muito que a gente possa assim reduzir os índices. Basta a gente trabalhar unido, com força e bem alinhado, que dá para a gente fazer um bom trabalho de melhorar a criminalidade aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. No próximo domingo, nesses dias, dois dias que antecedem a eleição, como será o trabalho da Polícia Civil? A gente está com um delegado em cada cidade, das 27 cidades, com dois agentes e um escrivão por sábado e por domingo, até as cidades que não têm delegado titular. Os substitutos virão delegados de Salvador para cobrir. Santo Antônio de Jesus terá três delegados no dia, no sábado e no domingo, no sábado e na véspera e no dia. Eu, o titular e mais um, e mais uma equipe reforçada para dar apoio às outras cidades e aqui, que é uma das cidades maiores, a sede da Corpim. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.